Coel, eu sou o Beymazo, sou o Django da Legacy, e no vídeo hoje você precisa de uma gameplay de 1000 de XP Share, esse evento que aconteceu no Moldeal, que todo mundo ficou muito de cara, e que é realmente uma ideia muito boa e muito forte. Pra quem não entendeu direito ainda, a ideia desse meu é porque ele não gosta de ficar sozinho farmando, então ficando correndo pelo mapa ganhando XP automático. É uma ideia genial e ela funciona muito bem no cenário mais competitivo, espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Cachola, 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 cachola. É bot mesmo, amigão. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou o Django de Pichar. Não, sim, mas é que normalmente o Treg é top. Bate R4, deixa ele pegar ali. Vai? Sim. Eu vou querer explorar esse abocária, mano. Eu estou aqui, tá? Estou batendo aqui já. A gente não pegou, que doideira. Alguém pegou? Alguém pegou. Fala na seu meio ali. Vai chegar em 10, tá? Chega o choc. Pega esse aqui. Por que se foda-se a gente não pegar esse? Tá, o top vai dar ruim. Ele já pegou o neutro, que não é normal a gente conseguir pegar, então. Pega esse pra mim nãozinho. Deixa eu pegar aí se ele enrolar muito. Pega, pega. Tá, agora eu vou dar x-attaque, dá pra jogar. Ele flechou. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui, né? Boa. Pode ir lá, tá já. Tá bom. Eu vou tomar invés, se você quiser jogar contra o chico. Eu acho que a gente... Tem isso aqui. Ai, que filho da... Faz um ponto lá. Tem. Eu vou jogar de força. Peguei. Acabou. Vai nascer o Z4. Eu vou subir pra ajudar lá, tá cachorro? Vai lá, vai lá. Ele já andou pra trás. Ele já andou pra trás. Vai lá, cara. Eu contei o Z4. Tá pervadiu. Oi, eu invado junto. Oi, é... É player, eu acho que... Nossa. É player aí, né? É, eu nem vou clicar no meio. Nem clica no meio, nem clica no meio. 7, velho. 8 agora. Ele tá forte. Peguei. Tem. Eu tô forte. Que isso? Nove horas? Eu vou descer o bot. 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 Nossa, meu jogo travou. Ah, desde nove horas. Eu vou chegar no bot, tá? Nove horas, galera. Eu tô bot. 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 Eu tô botando em game. Eu tô botando em game. Ai, peguei aqui. Graças a Deus. Eu não peguei. Tá, ó. Eu vou do portal. Um portal que eles detonam. Eu quero destacar, tá? Eu também. Ah. Nossa, que isso? Eu vou quebrar, foda-se. Quebra? Quebra? Vídeo. 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 Eu tento. Eu tento muito. É poderoso, cachorro. É poderoso, amigão. Não, filho. Vídeo. Você pisa ali? Sim. Quase. A ideia foi boa pra caralho. Eu não volto. É, eu também não. Não volto não. Não volto não. Não volto não. Vídeo, vídeo. É... Troca com o Cachola, não? Troca. Troca. Tem ulti. Eita, tem três corretários. Na beira, não tem. Eu achava que o Cachola tá louco pra jogar aqui. Eu vou ter ulti. Eu vou ter ulti em 2, tá? Tem 5 aí. Tem 5 aí. Tem 5 aí de neve já. Estamos vendo bastante. Eu contei 4. Ele tá ultado? Tem 5. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu sem mim, tá? Tem atrás. Vou colocar o outro também. Ai! Eu morri pra um tique só, véi. Ele quer dar flash. Errou flash. Ficou boa, cachorro. Eu acho que eu vou correr bot pra defender. Eu também, eu quero pontuar bot também. Se alguém... Ah, não, mas é... Deve ser que tem alguém, né? Dá a porta uma. Tô aí, porta uma. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Ele me ultou. Ele me ultou, tá? Vou clicar aí, vou clicar aí. E isso aí também. Ah... Eu vou morrer aqui. Fiquei. Eles lançaram até aqui, né? Fiquei. 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 Eu tenho 40. Se ninguém for destacar, eu aceito colocar. Fiquei. 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 Nossa, meu jogo fritou. Matei toda IQ? Eu vou bater. Cê tá pegando a jibe��ga por tudo. Eu vou bot, tá? Mas nem louco, man. Eu queria ver ele vim, se ele tinha coragem. Olhando pro greninja aqui, né? Caraca, show Caraca, estamos quebrando T2 até Que isso É, Caio, assim não vai dar não Assim vai dar Jandeko, show Você vai dar Jandeko, vai dar Cachola Cachola está amassando todo o jogo Cabe o portal? Portal, portal Tô chegando Chegando a tropa É, não conseguiu, tá Gasta tudo no Greninja mesmo Cara, se tu subisse Eu acho que seria limpar Mas é difícil dar a call ali Porque eu não estou vendo o que está acontecendo Vamos ver? Toma Para a esquerda você tem amigos Para a esquerda você tem amigos Ele não quer nem saber de nada E para frente você tem inimigos aparentemente Se não Olha eu Caralho Cachola Humilha menos Humilha menos Que isso Tchau Ex-Rupa 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 nível 13 com 6 stacks de Treven Ex-Rupa 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 Caraca Não doeu não, não tomou dano Já tá metade Tá Ele vai resetar Mas já come tempo Tá bem Pegando Amor Ele tá com medo Escutei Tinha Pegando Só que se quiser Ele tá nomeado Peguei Desculpa Tá Estou resetando Tá Ó Um Deixar والta Deixar Eu vou voltar, eu vou formar a ult ali em cima, vamos morrer. Eu tô chegando aí também, tá? Se vocês quiserem desechar. Ah, velho, eu tentei. Por que que eu tentei também, né, cara? Tentar ajudar esse bagre. Cara, ela ia morrer, era só você não vinha, eu acho que eu matava. Brincadeira. Sei lá, eles não tentaram fazer. Eles vão estar no pitch agora, eles vão estar no pitch agora. É... Tava esperando, tava esperando a ser todo mundo. É atrasar o máximo possível, matar esse lugar aí já é uma boa. É, ou a gente só pega o objetivo. Caralho, Ricardinho, que é muita vaga de alguém, mano. Ai, alguém vai ficar sem time, mano. Alguém vai ficar sem time, Ricardinho. Ainda bem que eu não jogo Django. Ainda. Precisamos de 300. É, 300 não é fácil pro Antônio. Tchau. Tchau. Tchau.